Música Daaaale galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juan Killer do canal da Arena Games Hoje estou no servidor do Teu Walking Dead MTAD E está aqui comigo na conferência o Sniper seu pai E aí galera O seu pai está em Atlanta né seu pai? É, mas estou jogando ainda, eu estava jogando outro server e está baixando de novo Eu estou aqui dentro das 51 Estou aqui no esgoto Esperar o seu pai se entrar e para a gente se encontrar Vem no Patranta então Vamos ver o que está tendo aqui na 51 Vamos ver Olha o cara ali Um foi O outro já ficou em choque Matou? O outro parecia uma mulherzinha correndo Ah, vai me matar de deserto sua bunda seu filho da puta Ai que dó viu Vai morrer de desertinho no vídeo para você ver Tá, já matei os dois que estavam aqui Oh oh, você é um assassino então Sou o Batman carai Olha, virei bandido ainda Vou pegar até só deserto para mim com a Gortian Vê o que o cara tinha aqui Vou deixar nem o item para o cara Olha como eu sou mal Vou deixar nem rádio Não me dá para usar rádio necessário eu acho Eu acho Serve não é necessário mais porque tem Global É o global agora Dá mais uma limpeza básica aqui né Vou tomar um teto de desmaiade aí Bom, nada Que espaço aqui hein Que porra de espaço Tô logando já Pera aí Falta 2MB Tô em quarto do rank Oi Foda carai Aqui não tem porra nenhuma Tá matei os cara Ó tem um sniper skin aqui Tá porra É um corpo só Vê a hora hein Ó os cara aí tava que eu matei já Suave então Tipo de olho aí vai com o cara aí mal que cê Olha o cara aqui hein Nossa Tô matador demais hoje O que que esse cara tem de boa? Tem porra nenhuma Hahahaha Foda um cara sem item O cara que é cego não me viu Dá mais uma volta aqui na 51 vai se tem cara Hoje eu tô matador demais Tô parecendo o Arnold Schwarzenegger carai Tô parecendo o Arnold Schwarzenegger carai Deixa eu pegar meu machado aqui Machado é zica Já vai trocar o machado no cara 51 tem mais ninguém não Vou lá pra tudo agora Vou lá pra tudo então Que eu já tô logando falta 62 MB Então chegar lá eu acho que isso já tá logado Baixei pronto E aí galera quem não curtiu a página do Facebook da Arena Games curta aí o link está na descrição do vídeo Demorou? Aí baixou Baixou? Baixou Eu loguei também Caralho demora pra logar Tô vivo ainda Caralho não posso morrer ainda Você tá na onde vem? Eu não tô no grupo eu acho Qual o lugar de Atlanta você tá? Hã? Qual o lugar de Atlanta você tá? Lá no final lá Dá uma volta aí pra ver se tem cara Um cat camper aqui onde eu tava matei dois caras fácil Não matei é dois caras E eu matei mas o cara morreu no sangue Não matei tem que ir no mesmo grupo mano Caralho Que? Eu tenho que ficar no mesmo grupo Não tá no grupo não? Não Tem que criar né? O Vitor não tá online Fala que sempre tá online, se arrombado, cadê ele? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu cuidar aqui Caralho Caralho Como é que sai do grupo? Ah Criar até group Sniper Tá jogando com hits Desenviado Sai do grupo aí caralho Se não eu vou conseguir não Sai já caralho Aceita aí Pronto Cadê um camper aqui esperando você chegar? Aí ela vai pro combate Dá uma volta aí cara, vê se tem alguém Tô mirando aqui mano, se alguém for ligar gear nos negócios toma tiro Tô vendo que tem uma tenda mano Ali no... No barco Dá pra ver de longe Tá bugado Vai lá Vai lá na tenda, você toma um pipoco É, você acha que eu vou lá? Os caras fazem armadilha fi Vamos ver Graça De não ter a... Não me amizou Tô numa moeda que nem fudendo que os caras veio Tô na ponte Vou lá então Tem gente morta lá mano, na tenda dá pra ver os corpos bugados É lá... É lá no navio? É Tem gente no navio então Eu vou invadir aquele navio do carai que se foda fi Vai, tem uma tecla Só que não né Vou perguntar quem? Alguém a planta? Que eu e sétimo do rank É Ó os cara em choque de noia É Quero só o seu pai É esse filho da puta aqui O que você tem sniper? Não tem nem sniper, vai tomar no cuma Olha esse, olha uma tenda lá Vou invadir o navio, que se foda, mano Já vai chegar indo lá, já? Aham Caralho, você morre Caralho, que eu sou, mano, é Rambo aqui, caralho, tá tirando, hein? Caralho, foi morto, tá chorando Que é Rambo, caralho, tá tirando Olha lá, os caras lá, tem um cara na 51 Eu matei os caras que estavam lá, caralho Fala aí que era o Juan, fala aí Era eu Fala que era o Juan fodão Tô indo aí, vamos juntos, então Tem ninguém nessa porra, mano? Será? Tô aqui em cima no navio, não tem ninguém Nossa, tem corpo aí Olha aí, não tá vendo o corpo aqui, fio? Acho que é item, então Ai, caí na porra da água Porra, quebrei o osso Tem que ver que eu tenho morfina aqui Vou até um match kit aqui Quem tá camperando no hospital de LS? Mas a gente foi lá nesse hospital de LS, a gente mata esse cara, mano Não é, mas aí é lá do que? Mas os caras já arrumam a nossa base? Não sei, mano, eu tá aí doitinho que não vou aqui Nossa, eu sei onde esse cara tá, eu acho Aqui, né? Ele deve tá naquelas casinhas, tá ligado? Lá na frente, né? Não pra cá, lá, cara, tem ninguém aqui não, mano Não sou de Atalanta Vamos, então Foda, ela saída aqui de a pé, mano Sai de a pé, foda Atravessar a ponte, ê, caminhada da porra Achar um espelho no caminho O cara é eu, porra Ah, vá Caralho, tem um bagulho aqui, vem aqui pra você ver É, cara, piscara a cara nessa porra, mano Eita, porra, bati num negócio aqui E porra nenhuma aí, não Caralho, mano, do nada aqui Eu também bati Sei lá que porra, é bug do jogo, bora Então, por isso que tem um bagulho aí, como é ele? Munição de AK? Aham, vou pegar Aí daqui, antes que tem uma pipoca aqui, mano A gente vai ter que ver uma gente aqui, hein, mano Munição de AK-47 ali Olha o trovãozão Ah, não, matei dois bandidos, eu tô e o herói Eu acho que eu vou ficar de skin de herói, mano Fica com skin de herói aí, caralho Você é burro, mano Ah, no jeito ela tá bugando, velho Acho que o outro fechou é o gasto, pá Deixa eu ver, não tem skin aqui Você tem como skin aí? Não tenho nada Deixa eu ver se eu tenho Ah, eu tomei teco Ai, caralho, morri não Aqui, caralho Tá, pô, tiro de naiper Morri, cara Filha da puta de minxete, eu não posso, velho Engraçado Matei Filha da puta, eu tava pegando os itens lá, morri Você é burro, hein Por que você não deslogou, caralho? Ah, eu não sou deslogar, caralho O cara ia pegar, ó, o seu azeite tá aqui, né Vou esperar o seu aqui Ah, eu se fudeu, mano O cara chega me matando, velho Que raiva Ei, 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 você é lesado, hein Ah, vai se fuder Ah, agora até o seu pai chegar aqui vai demorar Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu fiz a limpeza do caralho, né Até o seu pai chegar aqui Vai demorar Então, até o próximo vídeo Se inscreve no canal Curta a página do Facebook Então é isso aí, então Falou Fui Fui E...